Você entrou no assunto aí que foi o The Last of Us, eu queria que você falasse pra gente aí que você sabe que eu, Big John, César, temos um canal comum, o Game Opositor, não tá morto não, galera, a gente tá postando coisa lá, quem quiser dar uma passadinha lá e conferir, é um projeto aí que a gente vai ainda continuar ele. Você começou alguns jogos como The Last of Us, Death Stranding, acho que começou The Witcher também, tem alguma razão especial pra você não ter terminado esses três jogos que você começou lá no Game Opositor? Tem um especial só do The Last of Us, o The Last of Us tem uma razão especial sim, mas é com relação a relação do Joel com a Ellie, que todo mundo sente isso como se fosse uma relação de pai e filho, né? Sim. E eu por não ter sido criado por pai, então assim, essa relação foi bem, pegou comigo. Eu vi que você se emocionou bastante durante a gameplay, né? É, na live, é só te falar, eu já fico assim, na gameplay eu show aí, velho. Assim, é, porque pra mim, né, o que eu esperava do jogo acontecer assim e na frente dela, pra mim foi doloroso, eu, por isso que eu parei de jogar. Agora com relação ao The Witcher e o Death Stranding, tinha outros jogos que eu queria jogar na frente, simplesmente por isso. Tinha outros jogos que eu queria jogar na frente e também vai um pouco da desídia nossa, pessoal, né? Nós somos desidiosos, se não parar pra enfocar, não conclui. Foi basicamente por isso. Mas o The Last of Us parte 2 foi por essa questão pessoal mesmo. Eu dei até um afastado do YouTube, de canal, de tudo, né? No tempo que fiquei longe também, também por uma questão pessoal minha. Mas agora eu já tô plenamente recuperado, tô novo, tô de volta, criando um psicológico pra voltar a jogar o The Last of Us. Mas por enquanto não dá, tá, né? Jogos de Playstation 4 e Playstation 5 é na LX Games, que você encontra os melhores jogos e lançamentos da atualidade. Além de encontrar também jips de cards, PSN de 30, 60, 100, 250 reais e assinaturas Playstation. Em nossa loja você encontra as mais diversas somas de pagamento e pode também acessar nosso clube de membros, nosso canal do YouTube e assinar uma das opções e ter acesso a um vasto catálogo de membros.